São Paulo, quanto mais você anda, mais você descobre coisas fantásticas. Eu tô fascinada nesse lugar. É uma grande descoberta pra mim e pra você. A primeira que tá entrando agora é a Reprosul. A Reprosul é uma copiadora diferente das outras, né, Paulo? Não é igual a nenhuma outra. Não é igual a nenhuma outra. Por quê? A Reprosul tem duas máquinas, duas docutec, que são máquinas importadas da Xerox, que existem cinco em São Paulo. Duas estão aqui na Reprosul. O que é essa máquina? Olha, ela tem seis metros de comprimento e aqui dentro tem uma editora. É verdade. Tem uma gráfica expressa aqui dentro. Pai, mas o que eu vou fazer com essa máquina? Tirar Xerox? Não! Você vai imprimir um livro dentro dela. E, gente, é uma coisa assim, é loucura. É loucura. Um livro como esse, com aproximadamente 200 páginas, capa, pode ser preto e branco ou colorido, ele sai, demora em média uns dois minutos pra sair da máquina e sai, em média, sete reais a unidade. Isso mesmo. Isso é loucura, gente. Isso é loucura. Isso é revolucionário. Você já imaginou você que tem um livro, faz um pequeno romance, um livro de crônicas, de poemas. Você vai numa editora grande, ela vai querer que você banque cinco mil, dez mil, você não vai ter dinheiro, ela não vai querer imprimir pra você. O que você faz? Vem aqui, suponho que você tire cem cópias, você vai gastar setecentos reais, em média. Tá lógico que é o número... Um detalhe interessante, tudo aquilo que você cria no teu micro, em qualquer software, page maker, coreodron, a gente transforma em imagem e tá pronto. Quer dizer que eu trago meu disquete pra cá. Dando a tua mão, fala, eu quero cem cópias do meu livro. E em quanto tempo sai? Mais duas horas? Umas duas, três horas. Duas, três horas eu saio com um pacote dos meus... Gente, isso é demais. Será que eu vou imprimir um? Pra ver, pro pessoal ver. A gente vai imprimir uma pochila só pra você ver que é uma máquina silenciosa, de uma tecnologia avançadinha, primeiríssimo mundo, gente, primeiríssimo mundo. E já sai completa, já amarradinha a capa, né? Não sei qual é o... Isso é encadernada, né? Com uma fita e outras mais. Ela grampeia, ela alceia, ela realmente fica pronto o material. É uma loucura. Gente, é uma coisa fantástica isso aqui, de você não acreditar. Reprofissão, não, você tem que anotar na agenda, hein? Anota porque você vai precisar desse trabalho. Olha, imagina qualquer coisa que você tem solta. Eu posso tirar uma cópia? Com certeza. Vamos supor, eu tenho... Olha, já tá saindo do forno quentinha. 135 cópias por minuto ou 8.100 por hora. Então eu posso encadenar uma... Vamos supor, vamos dizer lá, uma pilha de qualquer coisa que eu tenho ou fazer 300, 400 cópias? Ou mil? Isso. Quantas eu quiser. Olha aqui, olha que legal, gente. Tá fervendo. Olha que bárbaro. Isso aqui, no caso, é uma capa preta e branca. O que nós mostramos pra você é uma capa colorida. Vem cá que eu quero te mostrar alguns exemplos do que você pode ter, de quem usa essa máquina, tá? Quantas coisas você pode fazer. Olha, são manuais, escolas que usam, seguro, manual de convênio. Olha, isto é demais. Eu quero que você anote na tua agenda, por favor, esse nome Reprofissão, onde você vai encontrar as duas máquinas do Cotec. Você vai fazer... Olha, tudo que você tem escrito, com certeza vai mudar. De segunda a sexta, no horário comercial, eles abrem. A vinda do engenheiro Luiz Carlos Berrini, 933, no Brooklyn. Tem dois telefones, 5307714 e 241-9838. Reprofissão traz essas duas maravilhas da Xerox, lá de fora, pra que a gente tenha... Dá pra ter uma biblioteca. Diversionou um bocado de cópias, com certeza. Tá boa, gente. As editoras, olha, estão todas aqui dentro dessa máquina. Reprofissão. Benzai. Diversionou um bocado de cópias, com certeza. Diversionou um bocado de cópias, com certeza. Obrigado.